Você vai fazer corte lá agora, nessa gestão sua não? Olha, eu acabo de assinar uma portaria hoje, agora, final da manhã, suspendendo todos os contratos administrativos que nós temos. Sério? A teoria 31 de janeiro. Por quê? Como esse plano já... Você está com mania de Pedro Táxi? Não, não, não. Não, não. É o contrário. Eu acho que isso é um dever, tanto do Pedro Táxi como do Antônio Joaquim. Nós temos que ter planejamento e responsabilidade. O que ocorre? Não é que nós estamos achando que há irregularidade de contratos. É que esse novo planejamento, como eu disse, é uma revolução. Nós estamos mudando a forma de fazer. Então, vamos avaliar contrato por contrato para saber se eles adequam a essa nova realidade do tribunal. Então, esse é um mês que se a gente der uma parada, o mundo vai continuar girando, ninguém vai sofrer. Então, é um processo de ajuste, de planejamento.